E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny Roblox E eu quero muito, gente, fugir de carro hoje, né? Vamos ver se eu vou conseguir fugir de carro da Granny Olha, vamos clicar aqui em continuar E gente, o legal desse negócio é que você consegue fugir Que nem no Granny normal, sabe? Tem um esgoto, tem tudo, ó Como que eu abro? Abriu, beleza Ó, a Granny aqui, gente, a Granny já tá aqui No começo, galera, a Granny já tá aqui Meu Deus do céu, abre aqui Vamos ver, ó, aqui a gente tá as sementes Tá, galera, deixa eu pensar Eu vou ter que olhar tudo, né? Porque, ó, aqui a gente tem a Will Crank Tá, beleza, vamos ver aqui, ó Se tem alguma coisa aqui, ó Tem um código, tá, o código eu não quero Tem armadeira aqui Vamos ver aqui, ó Aqui não tem nada Aqui também não Eu vou olhar se tem alguma coisa aqui, ó Chave da casinha eu não quero Tá, eu vou descer Eu acho que eu vou levar as sementes, né, gente? Será? Levar as sementes Temos a Will Crank também, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Nada Tá, vamos descer lá pro carro, né? Ó, a Gwen tá matando geral, gente A Gwen tá matando geral Aqui, ó Temos a weapon key Temos o alicate O bom é que eu consigo pegar várias coisas, né, gente? Esse é o lado bom Tá, então eu vou pegar a arma, né? Pra matar a véia Acho que é isso que eu vou fazer Pegar a arma pra matar a véia Robloxiana Né? Vamos lá, gente Vamos subir Pegar ali a nossa arminha Tá, não tem ninguém aqui Vamos abrir Peguei Eu acho que eu vou atirar lá no esgoto, né, galera? Eu consigo pegar o dardo? Como que pega dardo, gente? Tá, deixa eu trocar aqui Eu pego o dardo com água Peguei, ó Peguei aqui o dardo Vamos tentar atirar ali no esgoto, gente? Olha como é parecido, galera Com o Grain É muito parecido, né? Tá, ó Vamos vir aqui pra baixo Ver o que é que temos aqui Eu não consigo ver, ó Tá, o martelo, gente O martelo vai ser importante, né? Então, eu acho que a gente vai precisar Eu vou pegar aqui Olha Será que tem como congelar a Grain Do Roblox? Olha o esqueleto, gente Mano Agora eu quero ver Será que tem como, galera? Congelar a Grain No Roblox Galera Será? Ô, menino Quer me matar do coração? Gente Eu vou pegar a arma aqui Vai Tá, peguei E eu vou fazer uma troca Eu vou pegar a armadilha, gente Eu vou colocar aqui, ó No lugar E vou tentar, gente Usar essa armadilha Como que eu uso essa armadilha, galera? Agora eu tô muito curioso, gente Ó, a véia tá aqui Tá, beleza Como que eu faço, gente? Ai, meu Deus do céu A véia tá aqui Bota a armadilha Gente A armadilha não foi A armadilha não foi, galera A armadilha Ah, agora a armadilha foi, ó Gente, agora foi Véia Aqui, véia 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 aqui Ela tá indo, gente Ela tá indo Meu Deus, congelei a véia no Roblox Galera, que da hora Olha a véia, gente A véia ficou toda Toda Coisada Que da hora, gente Congelei a Granny Tá, então agora eu vou atirar aqui Meu Deus Que legal, gente Eu não sabia que tem como congelar a véia no Roblox Tá, ó Atirei Vamos pegar então aqui, né O negócio Pega o negócio Não tô conseguindo pegar Peguei Gente, que legal, né Eu vou vir aqui E vou ver se tem alguma coisa importante Pra nossa fuga de carro, né Que eu nem fiz nada ainda Gente, tô muito noob Não conheço essa posição, gente Essa posição 4 Ó, beleza Conseguimos o primeiro item, né Que é lá do portão Então bora colocar lá, gente Já vou pegar aqui, ó Cadê chave do cadeado? Eu vou trocar pela besta, né Aí sai Vou trocar aqui E vou colocar a chavinha, gente Ó Primeiro item A gente já conseguiu, né Tá E agora a gente abre aqui Beleza Só que tá faltando, gente Muita coisa ainda Eu vou ter que explorar lá em cima Os quartos, né, gente Os quartos eu não olhei Então eu vou ter que olhar os quartos Opa, menino Não me assusta Não, menino Tá, vamos ver se aqui tem alguma coisa Nesse quarto aqui Parte da arma Não quero Aqui Aqui a gente Ó Já encontrei a peça do motor A chave lá do esgoto Que alguém já usou o livro Boa Tá, então vamos descer E já vamos colocar Eita, a viaja acordou, gente Vou tentar usar a armadilha Cadê minha armadilha, gente De gelo Alguém pegou Foi Ai, sai, menino do meio Gente, esse menino é muito chato Gente, eu não sei Aonde que tá Ah, já abriram o esgoto Onde que tá O negócio, galera Ó, mataram a véia Tá, vou pegar a peça do motor E vou trocar aqui E vou colocar lá Onde é que tá a armadilha de gelo, gente Que sumiu Sumiu a nossa armadilha de gelo Tá, eu vou colocar isso aqui Ué, mas eu botei já Não botei? Bota Ah, eu botei já Beleza, tá Então o que é que eu vou fazer agora, gente Agora eu vou ter que ir pro esgoto, né Usar essas chaves de fenda lá Vai que tem alguma coisa importante, né Vamos ter que descer Ó, o menino tá indo junto comigo Oi, menino Vamos lá, né, cara Vamos explorar o esgoto da Angeline Tô morrendo de medo Mas é isso Não tem jeito Ó, aqui tem o número 2 Ó, as aranhas, gente As aranhas no Roblox E olha A Angeline Meu Deus, gente Meu Deus do céu Tá, eu vou pra cá Vou colocar Ó, já conseguimos Hum, gente Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui Já vou vazar daqui, galera Vou vazar Ela não tá aqui Vamos entrar Consegui a bateria já, gente Deixa eu pensar, gente Tem o negócio lá, né O número 2 Eu não sei se eu preciso Ah é, gente O martelo que eu peguei, né Eu vou subir pro sótão É isso que eu vou fazer, gente Vou subir pro sótão Bota aqui Eu vou pegar o martelo Aqui, ó O martelo E o alicate tá aqui Cadê o alicate, gente? Aqui, ó Chain cutter Peguei E eu vou abrir lá E pegar o item que tá lá em cima Gente, é isso que eu vou fazer Só espero que a véia Não esteja aqui embaixo, né Opa, 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 opa A véia Robloxiana tá aqui A véia Robloxiana tá aqui Tá, vamos lá, gente Vamos subir, então Ó, o menino aqui Vamos lá, galera Vamos abrir aqui rapidão, gente E ver se tem alguma coisa que eu preciso Tá, ó, beleza Tirei um Tirei dois Tirei três Peguei aqui o negócio, né Peguei a prancha Peguei, gente Não peguei Eu não peguei a prancha Como que pega a prancha? Pega a prancha Eu tenho que parar de clicar Eu não sei, gente Como que pega Ah, porque a prancha tá aqui embaixo Agora que eu percebi, ó Prancha aqui, gente, ó Eu vou trocar pela chave de fenda Vou fazer essa troca Botei aqui Agora eu vou pegar O item que tá aqui dentro, né Aqui sempre tem uma coisa, né Abre Abre Ah, porque tem que Eu pensei Eu tava fazendo errado Beleza Peguei aqui Agora eu vou pegar o chain cutter Tomar cuidado pra não cair, né O que é isso aqui? Ah, a chave Isso, gente Isso aqui é muito bom Eu peguei? Eu não peguei Tá, peguei aqui, ó Chave Eu vou colocar, gente No chain cutter É, é isso aí Substituir Agora a gente vai ter que abrir aqui Como que abre aqui, gente? Tira um Tira dois E vamos passar aqui, galera Beleza, passei Agora vamos... Ui, quase que eu caí, gente Quase que eu caí Meu Deus Se eu tivesse caído Eu ia perder tudo, gente Ai, meu Jesus Eu não posso perder as coisas, galera Porque se perder Já era Tá, vou descer bem rápido Tá, desci Eita A velha me viu, gente A velha me viu Mas eu consegui correr Tá, abri o carro Agora eu vou pegar a chave E vou usar aqui, galera A chave Vamos lá Falta só o pluguinho, gente Falta só o pluguinho Usei Tá, agora a gente tem que pegar O item que tá... Eita, gente Buguei Galera, acho que eu buguei Ah, buguei não Buguei não, beleza Aqui a gente tem o melão, né Vamos pegar o melão Ah, é O plug pode estar... Ai, buguei, gente Onde é que tá a gasolina? A gasolina Eu não sei O plugue pode estar lá no... Na melancia A gasolina pode estar aqui Na cabana, né, gente Às vezes ela fica aqui na cabana Vamos ver Ó, tá aqui na cabana mesmo, gente Maravilha Pegar aqui, ó Gasolina Eu vou pegar o melão Cadê o melão? Melão aqui Eu vou colocar aqui, gente Fazer uma troca E cadê o... O outro negócio, a gasolina Aqui embaixo, ó Eu vou colocar aqui Maravilha Vamos colocar aqui Já vai comentando aí, galera Deixa eu ver Melão, né Já que eu... Ó, tá uma... Uma palavra bem difícil hoje, gente Pra ver quem tá assistindo o vídeo Eu duvido vocês adivinhar esse aqui Tá, bora lá Nossa, tá escuro, gente Tá, ó Consegui a vela Agora eu acho que é só fugir, gente Porque eu consegui tudo já, né Acho que sim Acho que não tem segredo Acho que eu já consegui todas as coisas Vamos ver, gente Se era só isso, olha Vamos ver, ó Onde é que bota aqui, ó Tô ficando maluco Tô matando água em toda hora, gente Tá, vamos colocar aqui, ó Botei Vamos colocar o negócio aqui do carro Beleza E agora a gente só precisa da chave, né Que eu acho que é só isso que tá faltando, né Ué, porque eu não consigo Consegui sim Que palhaçada Consegui, gente Olha a cena final Eu fugindo de carro Da Granny Roblox Galera, que daorinha, né Mano, muito legal, gente Fugi Tchau, Granny Robloxiana Eu espero que os outros, né Eles fujam também, né Eles vejam lá a porta E escapem Mano, é muito legal Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau